Como é que você organiza isso? Essa bagunça aqui, mostrando esses cálculos. A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é saber o seguinte. Qual matéria que eu vou estudar? Qual é o conteúdo? Aí equivale a uma máxima que você vai ter que brigar contra coisas que estão dentro de você. Que é o quê? Sempre você quer estudar, se você não tiver uma organização e não tiver as matérias certas durante o dia, ou seja, você não se sacrificar... Quer ver? Você gosta de malhar, você vai na academia, né? O que você odeia malhar? Treinar. Quase tudo, né? Beleza, geralmente o homem não gosta de treinar perna, gosta? Hein? Não gosta de quê? Esteira, não gosta. Beleza. Se deixar você fazer só o que você quer, a última coisa que você vai fazer é dar uma corrida. A última coisa que você vai fazer é o que você não gosta. Geralmente você faz sempre o que você gosta e deixa o que você não gosta de lado. Isso é natural do ser humano. Ou seja, quando eu pego as matérias principais, as de vocês eu separo assim, ó. E aí você vai entender por que eu estou falando isso. Básica. Específica 1 E específica 2 Lembrando que eu estou mostrando para vocês como é que vocês vão fazer nas carreiras policiais, né? O que quer dizer isso aqui? Básico para vocês é português, informática, raciocínio lógico-matemática e conhecimentos gerais. Eu costumo dizer que conhecimentos gerais você nunca estuda, porque conhecimentos gerais não é estudo, é diversão, cara. Porra, chega em casa, acessa o G1, acessa o portal de notícias do UOL, do IG, do Terra, putz, compra um exame, uma veja, putz, vai estudar conhecimentos gerais quando estiver cagando, porra. Quanto tempo você não fica no banheiro? Não é o momento mais feliz da vida da gente quando a gente não tem nada? A gente está na merda e a única coisa que a gente quer fazer é ir no banheiro. Você pode reparar, é o momento mais feliz da tua vida. Então, amigo, leva a revista lá, compra um monte de revista por mês. Não pode ser revista de sacanagem, né, cara? Tem que ser revista de coisa que, efetivamente, vai marriclera, não adianta. Tem que ser uma revista que vai ajudar você. Então, você tira do seu estudo o conhecimento gerais. Quando que ele vai fazer diferença? Quando sair o edital? Putz, isso aí faz uma diferença do caralho, porque tem prova que cai em oito questões, oito questões de conhecimento gerais. E até hoje bate na minha cabeça a prova de 2012, a gente vindo e o aluno perguntando para mim, Putz Evandro, ditador da Síria que foi destituído, como é que era o nome? E quem achava o nome do maldito dentro do ônibus, na volta? Ninguém lembrava o nome do cara? Chega o cara, falaram Hitler, porque, cara, não era Hitler. Era qualquer outro nome. Saddam Hussein, falaram um monte. Olha que coisa besta, cara. Era uma coisa que estava queimando muito, que era pretérito. Então, o professor de atualidade, ele entra firme. E, às vezes, tem aula de atualidade e o cara acha que é sacanagem. Ah, não vou assistir, não. Caralho, são oito questões. Oito? É questão para caralho. Se você errar as oito, são 16 pontos. Se você deixar as oito em branco, são oito pontos e você jogou fora. Está doido? Mas, no momento, você não pega ela e não conta ela no seu estudo. Você pode assistir uma aula ou outra, mas você não bota ela na grade. Específico de carreiras policiais. Assim como eu estava explicando o pessoal de fiscal, o específico deles é tributário, legislação tributária, contabilidade, aduaneira. Vocês também têm a específica de vocês, que é administrativo, condicional, penal, processo penal e leis especiais. Essa daqui é o núcleo de específica de vocês. Isso aqui, na verdade, deveria ser contado até como básica, porque sempre vai estar na prova de vocês isso aqui. Agora, quando eu falo específico dois, é por quê? Porque aí depende do concurso, pessoal. Olha que bacana. Você vai ter escrivão de Polícia Federal, você vai ter agente de Polícia Federal, você vai ter Polícia Rodoviária Federal e você vai ter Polícia Civil do Distrito Federal. Tudo isso aqui é bom e é importante. Ah, Evandro, será que Polícia Civil do DF é bom? Cara, quem está trabalhando no DF não quer sair de lá de jeito nenhum. Polícia Civil do DF ganha mais do que todos juntos aqui. Ninguém ganha mais do que eles. E, na prática, eles ganham diária igual todo mundo ganha. O Nunes, nosso aluno, é Policial Civil do DF, está em missão fora do DF, que está prendendo uma porrada de gente que tem mandado de prisão do DF e está rodando no Brasil inteiro. Então, é bacana pra caramba. E lembra, quem mantém a Polícia Militar e a Polícia Civil do DF é quem? É a União. Então, meu bro, o negócio ali é bom do mesmo jeito. Só que, olha só, cada uma tem uma especificidade. Escrivão, você tem administração, você tem afo e você tem arquivologia. Agente de Polícia Federal, você tem administração, você tem afo, você tem economia e você tem contabilidade. PRF, você tem trânsito e você tem física. E aqui você tem a legislação específica do DF. Então, na prática, só pra você entender. A, veio a prova de escrivão. O que eu estudo? Português, informática, raciocínio lógico, administrativo, constitucional, penal, processo, leis, administração, afo e arquivologia. Ou, depois, veio a agenda da Polícia Federal. Você estuda todas essas, administração, afo, economia e contabilidade. Veio essas aqui, trânsito e física. Veio essas aqui, legislação específica. Só que, qual é o problema dos editais e das bancas? Elas mudam, cara. E a gente tem que estar dois passos ou três passos na frente, pra gente não poder se arrebentar nada à prova. E aí, qual aluno erra? Olha só, você tem um, dois concursos que caem em administração e afo. Isso aqui tem que estar na tua grade, administração e afo. Sendo que a administração, sempre a quantidade de questão, ela não é tão grande. E, do histórico dos concursos, é muito mais fácil você aprender administração, muito mais fácil que a afo. A afo é muito mais pesado. Por isso que a gente carrega mais em administração financeira e assomentária do que a administração, que você consegue pegar mais rápido. Outra coisa, arquivologia. Alguém já teve módulo inteiro de arquivologia? Já assistiu aula? Putz, cara, a coisa mais simples no mundo. Vou te dar um exemplo de arquivologia e vocês vão gostar. Eu fui fazer prova, eu já tinha um curso, fui fazer prova com os alunos em 2009. E eu não tinha bulufas pra arquivologia, né? Não tinha pegada em momento nenhum. E aí, num ônibus, na ida, nem pensar em ter editor ainda, tá? A gente não tinha as editoras, eu não tinha constituído a editor ainda. A primeira apostila que eu fiz foi em 2010. Foi da Polícia Civil daqui e, pô, eu tive uma ajuda do Inkipédia. Vocês conhecem? Eu copiei tudo do Inkipédia, colei tudo no lugar, plagiei tudo, imprimi uma apostilona, ficou perfeito. Eu fiz só organização porque já existia. Botei uns negócios lá que não tinha nada a ver. Mas, enfim, depois eu profissionalizei a editora. Antes disso, eu tava viajando e tinha uma apostila dessa grossura. E aí eu peguei um tanto assim de arquivologia. Eu falei, pô, não é possível que isso aqui tá tudo no edital. No edital tem uns cinco tópicos só. Por que que tem isso tudo? Aí eu peguei o edital, uma porra de uma apostila lá e fui só rasgando a folha no ônibus. Sobrou um tantinho assim de arquivologia. Eu falei, ah, isso aqui eu consigo estudar. Eu estudei da ida daqui pra Curitiba, arquivologia, que era a única matéria que eu não tinha visto. Eu acertei todas as questões de arquivologia. Arquivologia não tem mistério. Leu um livro de questões, assistiu uma aula, montou teu caderno, é só com edital aberto. É economia. Cara, economia, quando você for fazer agente da Polícia Federal, e você tem que conhecer as matérias, tá? Economia é o seguinte, macroeconomia é um tesão danado. Você pode botar 12 horas de aula que você vai ficar dentro da sala de aula. Você vai ver o quê? Você vai descobrir o que é os BRICS, o que é balança comercial, o porquê que o PIB do Brasil tá ruim. Cara, é o maior barato. É quase que uma atualidade do mercado financeiro entre países. É um barato. Cai micro, você não aprende. Alguém vai falar mais da economia aqui? Tá, eles pegam o edital da PF e fazem assim. Se cair 10 tópicos, eles botam os 7 piores da faculdade ali dentro. E 3 são mais ou menos. Dos 3, 2 você consegue aprender mais ou menos e 1 você não vai aprender nunca. Então você tem que pegar e reduzir o edital. No último, caíram 6 questões. Quem tava aqui comigo viu que eu quase proibi o cara de ver microeconomia inteira. O cara podia até assistir, mas mesmo assistindo e estudando pra caralho, ele ia chegar na prova e irratear. Não tô dizendo que não tem que estudar. Tô dizendo que tem que pegar as matérias que você consegue aprender essenciais e fazer tua prova. Contabilidade. Contabilidade é um ano, tá? Por isso que quem tá fazendo a gente da Polícia Federal, na verdade, você vai fazer tudo, né? Mas a gente já consegue e a gente já tem que começar a ver contabilidade antes. A professora Camila, que dá aula pra um online também, vai dar aula pra vocês, ela começa mês que vem. Ela era pra começar esse mês. A Camila é toda azarada, ela é toda torta. Entraram na casa dela, roubaram a casa dela, levaram TV, geladeira, levaram a mãe dela junto, foi pegar lá na rodoviária. Uma merda, cara. E é sério, né? Sacanagem não, ela vai contar pra vocês. Aí ela vem pra dar aula mês que vem. Mas o pessoal da internet já tem que começar a assistir esse troço um ano antes. Um ano de contabilidade, ainda assim, você vai chegar rateando. Lembrando que a contabilidade é mais ou menos assim. 60% dela, 70% é conceito, cara. Não é cálculo, não. E 40% da tua prova é cálculo. 30% da tua prova é cálculo. Na verdade, não é cálculo. É montar lá passivo circulante, ativo, saber onde lança, vem aqueles esqueminhas. O restante é conceitual. Mas você tem que pegar um ano antes. Agora, PRF. PRF aqui é o maior tiro no saco, é o maior dedo na ferida que a gente tem aqui. Por quê? Muitos de vocês começam a estudar pra concurso e miram a primeira PRF antes de mirar qualquer coisa. Porque a PRF é mais gostosa. É mil vagas. Aqui é 450. Aqui é 500. Aqui é mil. Aí você olha e fala assim, ah, eu vou atirar no mil que é mais fácil. Aí você começa a mirar na PRF, PRF, PRF. Geralmente, você sonha em ser PRF e vira agente de Polícia Federal. Sonha em ser agente, vira PRF. Sonha em ser escrivão, vira agente. Ou então passa nos três e depois escolhe. Então você não pode mirar suas forças num concurso só. Você tem que começar a mirar no primeiro e ir até o último. Caiu aqui, levanta a cabeça, estuda pra cá. Caiu aqui, levanta a cabeça, estuda pra cá. Caiu aqui, levanta a cabeça, estuda pra cá. Caiu aqui, saiu, fodeu. É mais dois anos aqui dentro pra começar a levar tudo de novo. Porque eles são cíclicos. Beleza? Trânsito. Ó, o último, tem muita gente se apegando no que eu falei no último concurso. Só que do último concurso pra esse, muda pra caralho. No último concurso, caíram seis questões de trânsito. Esse, com certeza, vai vir mais. Tanto que eu tenho dois professores. Eu tenho um da casa e tô trazendo o outro que é o Ronaldo Bandeira pra dar aula pra vocês. Tô trazendo pra internet também. Não quer dizer que num concurso trouxe pouco e nesse vai vir pouco também, não. Pode vir mais de trânsito. Só que trânsito, cara, CTB, não adianta começar a estudar agora, um ano antes. Você vai saturar, cara. Sabe por quê? O CTB é assim, ó. O final é crime. Crime é comigo. Sou eu que dou. Professor de trânsito, se quiser se aventurar em crime, pode. Mas quem vai dar crime sou eu. Que é homicídio culposo no trânsito, lesão corporal culposa no trânsito, aquelas partes ali, sou eu que dou. Então, tchum, acabou. Sabe aquela parte de penalidade administrativa? Nunca pegue aquilo na tua vida. Você expurgue aquilo. Aquilo é um bicho que tá vindo na sua direção, você joga ele fora. Assista a aula, fica lá com aquela cara de bobo. Você vai sair da aula, você vai esquecer tudo. Você só vai lembrar o que é leve, média, grave, gravíssima e ponto. Você não vai ficar gravando medida administrativa, cara. Então, você cortou. O que que sobra? Sobra o início, norma de circulação em conduta e meia dúzia de coisa que você bate em duas semanas, cara. E trânsito é cíclico. Caralho, se você estudar aquela porra, você vai enjoar. Imagina você começar isso aqui um ano antes. Aí você vai começar a ver muita coisa que aluno aqui dentro vê, que é inventar moda. Quantas vezes você já virou aluno aqui que... Vou dar um exemplo aqui, ele não tá aqui, tadinho, né? O Antônio. O Antônio fica a ser chato. Chato por quê? Ele já sabe a matéria toda de penal, que ele tá com aula comigo, e ele começa a inventar moda. Você pode ver que ele erra a questão de bobeira. Cara, na última... Eu dei aula pra vocês, foi ontem. Foi ontem. Eu dei aula. Você precisa ver a pergunta que ele tava me fazendo, meu bro. Falei, gato, tá de sacanagem você tá fazendo essa pergunta aí. Caralho, tá doido? Isso aí é lei penal no tempo. Eu tô cansado de falar isso aqui com o aluno mais antigo R, e ele tava confundindo. Mas engraçado que ele sabe coisa que eu não sei. E caramba, eu falo, pela teoria naturalista, eu falei, ó, pode parar que eu não sei, também não quero saber isso aí, não. Não dou aula pra juiz, promotor e defensor. Ou seja, e acontece isso com qualquer matéria. Cara, se você começar a ver ela muito tempo antes e não tiver necessidade de ver ela muito tempo antes, você vai saturar dela antes do tempo e vai colocar cabelo em ovo. Beleza. Física. Física não tem jeito, cara. Sabe qual é a sequência de física? Você tem que aprender matemática básica. Se você não aprender matemática básica, você não vai andar na física. Por isso que você vê ondulatória, mecânica e cinética e não entende o que tá acontecendo aqui dentro. Porque você não tem matemática básica, porra. Você não sabe somar, dividir, você não sabe a ponta do iceberg. Como é que você vai saber o iceberg inteiro? Então você tem que ter tanto matemática básica como física. Mas física é gostoso, cara. Vocês já tiveram aula aqui? Entenderam alguma coisa? Então, beleza. Então vocês já estão saindo do patamar ali, tá? Olha como é que eu tenho experiência pra contar pra vocês. Em 2009, eu fiz a PRF também, daqui, que era regionalizado. Eu tinha passado no Mato Grosso e fui fazer a PRF daqui com os alunos. Passei, passei. E a minha nota era pra ser o quinto ou o sexto colocado daqui. Foi uma das maiores notas do Estado. Eu tinha que fazer duas de física. Duas de cinco. Que era pela aquela maldita Banca Furrio. Duas de cinco. Eu só fiz uma. Eu errei uma questão que até hoje eu conto pra todo mundo, né? Tinha uma questão que era mó barata. Vocês peguem lá de 2009. Tinha um negócio assim, um carro em pé. Pra que colocaram o carro em pé, cara? Comecei a perguntar. Filha da puta. Aí tinha um... A primeira questão era assim. Tinha várias sequências. A, B, C, D, E. Mas era absurdo. Mas tinha uma que era assim. Se você puxar daqui, qual que fica mais leve? Você puxando o cabo de cima ou puxando o cabo de baixo? Qual que fica mais leve? Debaixo ou de cima? Você quer tombar o carro pra lá. De cima, né? Eu não. Eu pensei que você puxando o carro, o carro caia pra lá. Eu falei, eu vou puxar, o carro vai cair aqui. Você acha que é sacanagem? Não é. Eu não fiz conta, porra. Eu fui na lógica. Tomei no cu. Parece uma coisa idiota. Mas, porra, se eu tivesse dado um pouquinho mais, eu não tinha passado em 12. Eu tinha passado em 13. Legal. Quando sai a polícia civil do DF, eu só ajudo você aqui. Eu não ajudo você aqui. Foi o que aconteceu com o DPEM. Quando sai a polícia civil do DF, é tão específica, tão específica, que eu que sou professor e os meus professores vão ter que aprender a dar aula pra poder te dar aula. Tá maluco? Em vez de eu fazer o trabalho contrário, eu mando você estudar em casa. Eu separo toda a legislação específica e você passa umas três semanas sem vir na aula. Aí você tem que estar com isso aqui tudo garantido na cabeça. Já tem que ter uma base muito boa pra poder pegar a legislação específica do DF. Aí você vai pra tua casa, aí sim, você pega 20, 30 dias estudando 12 horas por dia a legislação. Primeiro que tá tudo fresquinho, você não viu nada, você vai ter que ciclar ela umas quatro vezes até chegar na prova. Aí você já tá bem aqui, você chega aqui e arrebenta a boca do balão, você vai bem. Por quê? Você fez a diferença. Então você tem que ter tudo isso na cabeça e seguir a sequência. Putz, Evandro, então quer dizer que a minha grade vai ficar desse tamanho? Não, porra. Tua grade não vai ficar desse tamanho. A tua grade tem que ser mais ou menos assim, ó. Vamos lá pra tua grade. Pô, Evandro, será que eu tô fazendo errado? Não sei, cara. Quem tem que dizer se você tá fazendo errado ou não, é você. Deixa eu ver a sugestão que eu fiz na grade pra vocês. Senão eu vou montar um negócio e vai estar diferente do que eu fiz. Tá, eu montei uma grade em branco pra vocês. Tá, ó, vocês vão, essa tabela básica, vocês vão desconsiderar porque tem três matérias-dias e saiu uma nuance errada aqui. Por que que saiu nessa daqui? Por que que saiu? Porque saiu uma linha, só considerando como se você tivesse aula à noite. Corta essa daqui, a gente não vai usar essa, tá? Essa aqui saiu errada. A gente vai usar essa em branco aqui, ó. Vai ficar melhor. Que é essa que eu vou usar com você aqui, tá? De primeira, segunda, terceira semana, sábado e domingo. É que tá em branco. Olha só. Eu botei uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Que na verdade eu chamo, a fase é semana, tá? Quando eu boto assim, fase um, fase dois, fase três, fase quatro, fase cinco. Ó. Isso aqui, que eu vou montar pra vocês agora, mudou minha vida em 2004, hein? Olha que interessante. Eu comecei a estudar pra concurso em 1998. Até 2000 eu não fazia cursinho. Dei pra apostila. Tudo é uma apostila ruim, cara. Pô, tomaram culpa aquela apostila. Horrível. O dono da banca que me vendeu tá lá até hoje, mas ele não tem culpa. E fiz aquele menos oito lá, que eu não abri a prova até hoje. Depois eu vou, uma hora que eu tiver a oportunidade, eu vou abrir. Olha como é que o concurso gera trauma. Eu fui com a Tati. Tava, eu casei em 2001, mas eu já namorava a Tati em 2000. E eu fui fazer a prova na Suan de Bom Sucesso. Lá no Rio de Janeiro. E a gente foi com o meu cunhado lá pra, pra, pro centro do Rio, onde o pai dele tinha um apartamento. E eu abri a prova e fui corrigir a prova. Menos oito, cara. E até a gente corrigindo a Tati, que corrigiu minha prova, e eu falei, cara, eu acho que você foi mal. Porra, mal? Fiz menos oito na prova. E ainda assim voltei, comecei a fazer cursinho, comecei a pegar o carro andando, mas ninguém fez isso que eu tô fazendo com vocês aqui. Ninguém parou uma tarde. Ninguém me deu a oportunidade de fazer isso. Então eu estudei. 2000, 2001, eu fiz a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Fui razoavelmente bem. Eu passei fora das vagas, lá na ponta do iceberg. Há pouco tempo, uma aluna descobriu que eu tinha sido nomeado lá atrás. Falei, Evandro, você não passou em 12, passou em 13. Eu falei, agora não vale mais. Agora eu já contei minha história. Isso aí foi pra vala. Em 2002, eu fiz a Polícia Federal e ela mudou a metodologia de cobrar a prova. Olha que merda. Em vez dela trazer... Por que a gente prevê isso aqui sempre? Em vez de... E pode acontecer de novo, tá? Em vez dela vir em certo e errado normal, igual veio em 2000, ela veio em certo e errado, mas diferente. Pô, Evandro, não entendi. Como é que é certo e errado é diferente? Ela veio assim... Questão A, B, C, D e E. Chegava aqui, ela fazia 0,2 em cada um. Você somava 0,2 aqui, dava quantos pontos aqui? Um ponto. Não é a mesma coisa que certo e errado? É ou não é? É a mesma coisa que certo e errado. Mas quando você bate o olho naquela prova e você mete 60 questões naquilo, ela não vira 120 questões. Ela vira 300 e quê? 360. Se o cara não estiver acostumado ou não estiver preparado pro psicológico fazer uma prova longa pra caralho, ele se fode. Resultado? Tomei. 2003 eu fiz a Polícia Rodoviária Federal e se acostumem, tá? Vem mil vagas aqui, não veio? Eu fiz pra 2.200 vagas. Meu bro, você imagina fazendo pra 2.200 vagas hoje, você, chama 6.600 e rodou muita gente no psico, no físico e no médico, quem sobrou entrar. Quem sobrou entrou? Todo mundo. E entrou excedente, foi uma bagunça. 2003, cara, foi o concurso mais bagunçado da Polícia Rodoviária Federal. Entrou todo mundo. Parecia que abriram a porta e a boiada passou. Entrou todo mundo. Até quem não tinha condição. Acho que até o açougueiro entrou nessa porra. É, vocês falam rindo, mas eu quero ver na hora que acontecer com vocês essa porra. Eu quero ver se vocês vão rir. Sabe o que aconteceu? Eu fiz aquela merda naquela prova e não me pergunta por que. Foi a única prova da minha vida que eu não corrigi em casa. E eu até achei que tinha passado. Aí eu fui olhar na relação lá, sem corrigir a prova. Nem tinha visto quando eu tinha feito a nota. Falei, ah, cara, eu devo ter ido bem, não é possível. Tomar no cu. 2.200 vagas, classificou 6.600, a nota de corte foi baixa. Meu nome não apareceu em lugar nenhum. Me pergunto o que eu fiz. Eu não sei, cara. Eu devo ter começado. Tipo, a questão 1 eu fiz, né? Aí eu devo ter mandado pro gabarito a 1 na 2, a 2 na 3, a 3 na 4, a 4 na 5. Porque como é que eu não apareço em 2.200 estudando? 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. No sexto ano, 2.200 vagas que você não aparecer. Se acontecer isso aqui, aí volta lá o início da conversa. Seu psicológico tem que estar melhor porque todo mundo juntar. Porque se acontecer isso aqui, dá uma vontade danada. Você dá três passos pra trás e fala assim, toma no cu, o concurso não é pra mim. Para com tudo, vou fazer outra coisa. Não dá vontade de fazer isso? Amigo, eu só não fiz porque eu não levo o jeito. Mas que deu vontade de enfiar o dedo no cu e rasgar, deu. Logo depois aqui, eu fiz uma das maiores notas da Polícia Federal do Brasil em 2004. Que foi aquele concurso que foi porta aberta também, porteira aberta. Por que que é porteira aberta em 2004? Você imagina, cara. Foi assim, na primeira semana do mês, terceira semana do mês, no mesmo mês, tinha concurso regional e nacional. E aí você fazia agente, escrivão, manhã e tarde, e depois escrivão e agente, manhã e tarde. Ou seja, num mês você fazia quatro concursos. As provas foram as mesmas. Mudou nada. Exatamente nada da porra da prova. Quem fez aqui, fez aqui. Caiu as mesmas questões de lei penal no tempo. Concurso de crimes. Vocês pegam as provas, as quatro provas, duas de agente, duas de escrivão em 2004, e começam a comparar elas. Você fala, ué, mas o cara copiou as provas. Deu uma zona. Você imagina? Se você passar pra gente, pra escrivão, for chamado primeiro pra escrivão e depois pra gente, você abandona o escrivão e vai pra gente? Não abandona, né? Mas quem abandonaria o escrivão e iria pra gente? Beleza, é o que todo mundo pensou. Todo mundo passou pra escrivão, largou a escrivão depois de ter feito a academia pra fazer a gente. Ou seja, teve que chamar todo mundo que era excedente pra ser escrivão. Eu tive que aguentar o seu Ivan, que trabalhava, ele trabalha na Passa Júlio Braga, no centro do Rio de Janeiro, no centro lá de Barra do Piraí, vê a porra do cara que trabalhava na Anelice Calçados, cara, que é o Enio. Saíam de lá gritando, passei, passei, passei. Meu pai, porra, tem um cara que trabalha na Anelice, passou, você não passou? Eu falei, porra, pai, eu passei. Eu fui bem. Só que eu fui bem no médico e eu fui bem no físico. A Tati foi comigo fazer o físico no Maracanã. Foi maneiro, cara. Eu tava meio pesado na época e meio preguiçosão, porque PM é foda, você fica comendo aqueles troços tudo gordurosos e tudo de graça, né? E aí eu fui correr e eu dei meio que uma rateada na corrida. Ela de lá, ela mandou uma garrafa d'água. Vai, filha da puta! A Tati não era tão educada do jeito que ela era. Parecia um bicho, né? Porque as cariocas são meio bichonas, assim. Mas é bem legal. E aí passei. E fiquei todo feliz e fiz o que eu falei pra vocês não fazer. Eu contei pra todo mundo. Que eu passei. Pra todo mundo. A minha rua inteira, lá na Muqueca. Eu vantei o centro da cidade inteira e pro batalhão da PM inteiro que eu tinha passado. Resultado. Eu fui num sábado de manhã que saiu o resultado psicotécnico. Cadê meu nome no psico? Fiquei reprovado no psico, cara. E outra. Depois eu fui pedir o laudo pra ver onde eu fiquei reprovado. Eram nove exames psicotécnicos. Eu reprovei em sete. Podia reprovar em dois. Eu falei, caralho, como é que eu vou recorrer dessa porra? Não vou recorrer, não. Eu nunca fui muito de brigar com isso. Eu falei, não vou recorrer. Eu fiquei no teste de personalidade Conrad. Eu fiquei no palográfico. Eu fiquei no tal do dado. Eu fiquei no dar atenção. Eu fiquei em quase todos, cara. Eu falei, porra, legal. Eu tive uma ressaca moral ali que foi do caralho, cara. É 2004. Onde chegou a cinco, eu já tava bem mais preparado. Eu tava mais calmo. É o que eu tô ensinando pra vocês agora. Eu já não tava estudando tanto, mas eu estudava, tipo, uma hora e meia uma matéria, uma hora e meia outra. Tinha semana que eu estudava uma matéria, uma hora por dia uma matéria, uma hora por dia outra. Tinha dia que eu estudava meia hora cada matéria, mas eu sempre tava regular. Eu nunca parei. Toda essa história que eu tô contando pra vocês, esse ciclo, eu nunca parei. Pode chegar pra Tati e falar assim, Tati, me falou um dia que você viu o Evandro sem nível da mão. Nunca ela deixou de ver o Evandro sem nível da mão, mas tinha dia que eu tava sem saco. O dia que eu tava mais sem saco, eu estudava 30 minutos no cronômetro. Tum, 30 minutos é o dia do saco. Fazia questão, fazia alguma coisa, mas eu nunca deixei, eu tive irregularidade. Em 2005, eu passei em seis concursos numa porrada só. E aí eu pude escolher, vim pra cá, aí depois fui passando nos outros concursos. A coisa acontece, pode ficar tranquilo. Mas beleza. Como é que você fazia pra se organizar? Quando chegou em 2004, logo após essa porrada, tem um amigo meu que hoje ele é o de toda Receita Federal do Porto de Santos. E ele é de Barra do Piraí. Ele chegou pra mim e falou, Evandro, para, você passou, legal, você passou bem. Na verdade, foi de 2003 pra 2004, desculpa. Ele conversou comigo depois do concurso da PRF, que foi a pancada minha, onde eu apaguei lá, e eu falei, porra, deu merda. Ele chegou e falou, Evandro, calma, fica tranquilo, olha o que tá acontecendo com você. Você tá estudando muito e tudo desorganizado. Tá estudando tudo bagunçado. O meu estudo parecia a minha mão, assim, ó. Eu não sabia mais onde eu ia. Eu chegava com o papel, opa, entra aí. Pô, sorteia aí, cara. Os meninos que estão aqui no presencial. Já falou dos 5 mil, foi ele? Escolha o bem do meu livro de você. Fala dos 5 mil aí, cara. Fala dos 5 mil aí, cara. Eu sou o pai daquilo. Arrancar minha roupa agora. Fala dos 5 mil aí, cara. Eu fui a conta que eu não vou. Boa tarde. Pra quem tá em casa também. Já falou do livro pra eles? Vem a casa falar do livro pra eles. Meu garoto propaganda. Segura aí. Segura aí. O quê? Posso livro, cacete. Segura aí. Esse é o livro de arquivologia. Você não falou do meu livro, cara? É esse aí? Falou por eles de 5 mil? Então fala de 5 mil, cara. 5 mil é o livro que tá saindo agora de carreiras policiais. 5 mil questões, Banca CESP. Eu tenho que falar? 5 mil, Banca CESP? 5 mil questões, Banca CESP. Tá sendo feito agora. Tem questões tuas também, sabia? Sim. É? E mostra esse livro meu aqui. Foi 5 mil questões, foi 5 mil. O que a gente fez, cara? A gente tem esse 3 mil, né? Você imagina que... Assim, pra quem gosta de coisa grande e grossa... Você gosta de coisa grande e grossa? Você imagina, essa porcaria tem 2 mil e 500. Essa porcaria tem 2 mil e 500. Você imagina o que vai sair os 5 mil questões. Mas vai sair só com isso aqui, tá? Vai ser tudo isso aqui, ó. Essas 5 mil questões de carreiras policiais. E é um histórico de questões que a gente pegou separado por tópico. Por exemplo, você tem legislação penal no tempo. A gente pegou... Caíram, tipo, 50. Não peguei 50, pô. Eu peguei as 5 ou 6, que com as 5 ou 6 você faz tudo. E esclarece cada ponto da lei. A gente separou, assim, por tópico, por assunto. Tudo que bate no edital. Então vai ter... Aí deu muita coisa. Deu 5 mil. Na verdade, a gente queria encurtar, não conseguiu, né? Então ficou 5 mil questões. Vai ficar uma obra gigantona, assim. Só voltado para as carreiras policiais. Sai quando, isso? Sai daqui a 4 meses. Beleza? É. É igual o filho. É igual o filho de mulher, 9 meses. Filho de burro é 11. Geralmente é os livros, assim, que a gente solta ali. Você promete, depois o nego come meu rabo, cara. Vou prometer quem promete. Eu não vou prometer. Eu tenho que prometer, entendeu? Então, beleza. Esse aí vai sair. E o Dua Lia é bem bacana. E vem cá, cara. Por que está colado isso aqui? Toma. Quem que é esse aqui? Que não podia. Pô, cara, ó. Vou fazer o seguinte. Você não tem, cara? Então faz o seguinte. Vamos fazer uma competição. Não. Olha só. Olha como é que eu faço. Aí. Bate para o ímpar com o Mineiro aí. Ô, gêmeo. Bate para o ímpar com o Mineiro. Não. Não, não. Não é você. É com o Mineiro. Você é Mineiro também? Então você ganhou dele? Perdeu? Então vai melhor de 3. Vai. Bate para o ímpar aí. Bate para o ímpar aí. Bate para o ímpar. Porra, agora para o ímpar com ele. Com o Mineiro. Dia é melhor de 3, porra. Deu? Porra, você ganha tudo, filha da puta. Agora com ele ali que é o final. Com ele do lado aí. Com você mesmo. Você levantou a mão. Você ou Brasília? Quem ganhou dos 3? Ah, é? Quem ganhou? Então esse aqui é o... Olha, esse aqui é ABCDI, tá? Quem está nas carreiras administrativas aqui dentro? Ah, é? Toma aí, ó. Beleza. Quem ganhou daí dos dois? Toma. Você... Mineiro. Você tem o meu, Mineiro? Tem, né? Ô, Mineiro, eu gosto de você pra caralho. Você viu, Mineiro? Isso aqui é o 3 mil mesmo? Então toma. Isso tudo alguém paga, tá? Deixa eu ver mais o quê. Você tem, ô, gêmeo? Isso daqui? Então toma, de presente pra você. Esses moleques moram no meu... Cara, tem uma das coisas mais felizes que eu faço na minha vida. É isso aqui que você viu, ó. Eu conversando com vocês e ensinando vocês como vai estudar. E não tem coisa mais gostosa do que escrever um livro. Não tem coisa mais gostosa ainda do que depois escrever o livro e dar o livro pra alguém, cara. Caralho, replicar a felicidade é uma das melhores coisas. A gente, eu acabei de falar que só é boa durante. Quando termina é uma desgraça. Sim, mas é bom também, não é ruim assim também. Olha, eu e o Olí conversando sobre sexo. Parecia que eu tinha 50 anos. Deixa o óculos aqui pra bater o papo legal. Eu e o Olí conversando sobre sexo. Porque o meu óculos é igual o do Olí, só que eu não uso porque eu fico assim. E a minha filha fica rindo, fala, ah, você Olí, olha a sua filha da puta. Aí a gente falando assim, caralho, Olí, casar é foda, né? Melhor de casar é poder fazer o quê? Bater papo, né, cara? É conversar, porra. Sexo é acessório essa merda. Ah, eu vou foder. Duvido, você tá casado. Você vai ficar casado sete dias na semana. Trinta dias no mês. Você vai fazer sexo o quê? Trinta dias? Não, cara. Lá em casa, pra um negócio ficar sempre certo. Eu e a Tati, a gente tem organização, plano de estudo. Fica assim. Uma semana tem esse quinta. A outra é quarta e sexta. E na terceira semana é folga. Até pra isso tem organização. Ah, tá. Livro. Tá bom. Fala de cinco mil aí, cara. Tá, velho, já falei, caralho. Que caralho, já falei de cinco mil. Tá, tem cinco mil questões da Polícia Federal que vai sair já. É porque ele é o pai da criança. Tchau, Olí. Tchau. Tá, velho. Ô, você tá na época de fazer questão pra caralho, não tá? Você tem isso aqui? Toma de presente. Ô, deixa eu aproveitar que o Olí entrou, deixa eu distribuir os livros aí. Ó, Sesgran Rio. Olí, escolhe com coração. Duas mil e quinhentas questões, maneiro pra caramba, tá? Ó, só que esses livros aqui pra passar, efetivamente, você tem que trazer pra eu assinar, senão não funciona não, tá? Dá azar. Escolhe alguém pra você dar duas mil e quinhentas questões. Quem tá fazendo questão? Ah, esse cara é bom, cara. Esse moleque é bom. Ô, quem quer, quem quer se fuder? Porra, bom, é igual o Enfego. É, tem viado que gosta da porra da bunda, tem coisa que deve ser boa. Porra, tem um agente de Polícia Federal novo. Tá, quer ver, ó. Cadê um, que esse aqui eu vou dar pra ele pra depois não ter o problema de dar replicado. Toma, esse é filho do Ivanildo. Sabe o Ivanildo Ferreiro, sem terra? Encontrou um outro sem terra lá e mandou pra mim, ó. Você precisa ver o áudio que ele mandou pra mim. Ele pediu pra eu te dar a apostila, tá? Cara, amigo do Ivanildo, encontrou com ele lá no Pará. Quando a gente fala na internet que a gente colocou um sem terra dentro da Polícia Federal, ele não acredita. Hein? Vou colocar o segundo. Ô, 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 ô. Tchau, Ali, tchau. Ô, ô, Jason. 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 Aumento, aumento, aumenta o retorno aí. Um pouquinho, aumenta. Alô, alô. Eu tô gostando muito do trabalho, cara. Aumentou aí ou não aumentou? Uma hora da manhã, cara. Uma hora da manhã, tá? Não tinha porra nenhuma pra ele fazer. Ouve só, vê se você conhece essa voz. Ô, Ivanda. Eu tô gostando muito do trabalho, cara. Inclusive, agora eu tô identificando uns vagabundos aqui pra gente prender. Tá muito massa, cara. Você descobrir... As coisas, você entrar no computador, fazer o caralho aqui, identificar os alvos. É tipo montar um quebra-cabeça. Tá muito massa, cara. Valeu, Ivanda. Um abração. Fique com Deus. Em 60 dias, ele me mandou mais de 200 mensagens. Ele me manda uma por dia. Eu não aguento mais. Eu vou bloquear ele no WhatsApp, cara. Ele me mandou em mais de geladeira de duas portas. Ele me mandou uma porrada de coisa. Ele alugou um apartamento no segundo andar. Falei, você é coisa de pobre. Você tem que alugar do oitavo pra cima. E, putz, cara, olha que coisa bacana. Tem moleque mais humilde que aquele, cara? Não tem, né, cara? Aquele moleque é um amor, né, cara? Putz, você conviveu comigo por muitos anos, viu? Falar muito isso aqui pra ele, ó. E sempre me ouviu pra cacete. E outra, antes de entrar pra Polícia Federal, eu trabalhei no CETRANX, cara, de verdinho, no sol do caralho aqui, de cascabel, que faz frio pra caralho, faz calor pra caralho. Persistiu, olha aí, que bacana, cara. Putz, dá nem pra acreditar, né, cara? Eu fico feliz pra caralho. Depois, pra quem não ganhou aí, eu vou trazer mais uns livros aqui, tá? Fica tranquilo. Pessoal do online, depois eu sorteio pra vocês. Ok?